Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Não se preocupe com a minha filha, eu não sei lá, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.